E aí, a gente tá vivendo esse momento que as pessoas estão preocupadas. Aí tem as mulheres, colocam sutiãs pra parecer que tem mais peito, que tem aquele sutiã, que é um zarame, já viram esse sutiã? Que é um arame que os peitos, cara, eles ficam juntos de um jeito, que os mamilos, eles nunca se viram, de repente, eles estão quase se encostando, assim, ó. Caralho, eles fazem a fusão, assim, viram um mamilão grandão. E é um arame que se a mulher fizer isso aqui, entra no coração dela e ela morre. Ou senão ela coloca o bojo. O bojo é uma coisa estranhaça, assim, é uma moeba, assim, que a mulher tira e cai o peito. Você fala, meu Deus, você tá com lepra na teta. Sua teta caiu, você pega as duas e faz um espanhola. E agora tem um outro bojo, que é um bojo mais, um pouquinho melhorado, que eles falam. Que é um de silicone, que parece slime. Você termina de transar com a menina, fica brincando, faz um vídeo pro teu canal do YouTube. O canal dos irmãos nerds, sempre que frega. E aí você tem um silicone mesmo. Quem tem silicone aqui? Bate palma. Quem tem silicone? Bate palma. Por um momento eu achei que ia ter, eu esqueci que nossa parte é...